E o Juventude em Caro Corinthians amanhã a partir das 8 horas da noite no estádio Alfredo Jacone, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, será a estreia ao viver de diante do seu torcedor no estádio Alfredo Jacone. Para esta partida, o técnico Roger Machado não poderá contar com o centroavante Gilberto, que teve constatado uma lesão muscular de grau 2. Ele foi submetido a um exame ontem à noite no Hospital Pompeia e o resultado saiu na madrugada de hoje. A expectativa do Departamento Médico do Juventude é que ele retorne aos trabalhos em 3 ou 4 semanas. Com isso, o técnico Roger Machado deve mandar a campo Eric Farias como substituto. Outra possibilidade, mais remota, é dar mais uma chance para Eric Popó. A tendência da escalação do Juventude para o jogo de amanhã é com Gabriel, João Lucas, Rodrigo Sanz, Zé Marcos e Gabriel Inocencio, Kaique, Jadson e Nenê ou Marcelinho e Jean Carlos, Lucas Barbosa e Eric Farias. A arbitragem para a Juventude e Corinthians será de Bruno Arleu de Araújo, do Rio de Janeiro. O Corinthians treinou hoje pela manhã em São Paulo e chega à tarde em Caxias do Sul. Deve ter a mesma escalação da primeira partida, quando empatou com o Atlético Mineiro jogando em casa. Já o Caxias se prepara para a estreia no Campeonato Brasileiro da Série C. O serviço de jogo foi divulgado ontem. R$ 30,00 é o valor do ingresso, tanto antecipado quanto no dia da partida. E a expectativa da direção Grenat é de um público de pelo menos 6 mil pessoas para a estreia, que será no sábado, 7h30 da noite, no Estádio Centenário, diante do Atlético. A direção do Caxias segue no mercado em busca da contratação de um atacante. Enquanto isso, o técnico Argel segue comandando os treinamentos, visando a disputa da 3ª Divisão Nacional. Informações da Dupla Caju, com William Mota. Esporte Serra, acompanha as transmissões dos Jogos da Dupla Caju, ao vivo, pelo Facebook e pelo Youtube do Portal Lê ou Vê, com comentários e bastidores de todas as partidas. Confira também boletins diários nas emissoras do Grupo RS Com, com trajetória no Caxias e Juventude no Gauchão, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Esporte Serra no Portal Lê ou Vê. A voz do esporte na Serra Gaúcha. Oferecimento Super André Aça. Tem qualidade, tem variedade e tem economia pra toda a família.